E na próxima sexta-feira nós vamos conversar aqui nos estúdios da TV Araucária com o Gil Cordeiro, que inclusive está aqui ao nosso lado, que vai nos falar de um grande show que vai ser realizado no Tributo a Raul Seixas, no sábado, no Teatro da Praça em Araucária, Gil. Isso aí, Carlos. Estamos aqui. Novamente estaremos no Teatro da Praça fazendo um grande show do Tributo a Raul e na sexta-feira, esse grande bate-papo com você aqui. Veja, não diga que a canção está perdida, tenha fé em Deus, tenha fé na vida, tente outra vez. Beba Pois a água viva ainda está na fonte Tente outra vez Você tem dois pés para cruzar a ponte Nada acabou Não, não, não Oh, oh, tente Levante sua mão, setenta e recomece a dar Não pense que a cabeça aguenta se você parar Nenê